Música O programa Mesa Brasil do Sesc RN está realizando uma campanha para ajudar as famílias carentes vítimas das últimas chuvas aqui na Grande Natal. Aqui comigo está o gerente de programas sociais do Sesc para falar sobre essa campanha. Mas eis, como é que está sendo essa campanha? A campanha está sendo bastante produtiva, ela iniciou a semana passada. Já conseguimos enviar para as instituições que estão agradeciadas quase meia tonelada de alimentos. E essa campanha permanece até o dia 1º de agosto. E como é que vai ser? As pessoas que querem colaborar, seriam somente alimentos? Não, a gente está trabalhando com alimentos, água potável, material de higiene pessoal e material de limpeza. Também estamos recebendo casacos, lençóis que possam ajudar essas famílias. Quais são as instituições que vão ser beneficiadas com essa campanha? Então, esse projeto é um projeto enorme que a nível nacional começou em 1993, em 1994, embora o Rio Grande do Norte começou em 2003. Então, todas as unidades do Sesc, todas, estão abraçadas nessa causa em busca de adquirir o maior número de alimentos possíveis para poder chegar à mesa das pessoas que estão precisando. E quais serão os pontos de coleta aqui em Natal? Potilândia, Sena da Cidade, Zona Norte, aqui em Natal, Macaíba, Bossoró, Caicó, ou seja, todas as unidades do Sesc, do Rio Grande do Norte, estão empenhadas nessa campanha. E aquelas pessoas que queiram colaborar de maneira com dinheiro, como é que ela pode fazer? Outra pergunta. Além dos alimentos, de água potável e de material de higiene, você também pode fazer a sua audação por meio de transferência bancária ou mesmo por meio do PIX. Para isso, basta acessar o site do Sesc, sescrn.com.br, e lá tem todas as informações que você precisa para fazer parte desse grande projeto. Agora, eu quero que você chame o pessoal para colaborar com essa campanha aqui do Sesc. Ah, então, você que está em casa, acomodado, que teve seu alimento, que tem sua caminha quente, chegou a hora de levantar e fazer um pouco dessa ação. Junte-se a nós. O Sesc, fisicamente, ele não está presente em todas as cidades do Rio Grande do Norte. Mas em todo o Rio Grande do Norte, de alguma maneira, você, cidadão, já teve algum contato, alguma ação junto ao Sesc. Então, junte-se a nós, em Sagrada Causa, e vamos fazer, de fato, de fato, uma grande campanha para que esse alimento possa chegar na mesa das pessoas que estão precisando do nosso apoio. Obrigada e parabéns pela campanha. É Desiane Moreno para o Notícias da Câmara. É Desiane Moreno para o Notícias da Câmara.